Caralho, mano, eu fico assim que traque, filhão Ô, mano, ia cortar só a fia aí Tá parecendo um tom, hein, mano Agora é fota Deixa aí, ó, o tom Ó o peito maior nisso Tá parecendo, tá parecendo, tá parecendo Aí, filhão, essa puxa tá suma Dá uma olhada, tá parecendo, só ele e essa Bebem, bebem Tá parecendo aquele freio, filhão Tá parecendo aquele freio, filhão Tá parecendo aquele freio, filhão Sacal de guardia . . . . O que é que ele tira ao dia? Que o que é que ele tira ao dia? Eu não sei fazer esse dinheiro Ah, o que é meu dinheiro! 5 meses dele cortar o cabelo ele não cortou Ele era um irmão e um do quem Esta no meu irmão O que é meu dinheiro? Eu não sei o que é que é meu dinheiro Eu não sei nem quem é que é meu dinheiro Eu não sei nem quem é que é meu dinheiro Quando eu não me lembro que eu tira ao dia Ficou aqui naquele corão, ela tá correndo lá no carrozinho caminhando. Quem cortou com isso? O cara vai dar risada. Cortaram só um pouquinho que cortaram. O cara passou já no meio a mantinha assim ó. O cabelo cresce rápido pra porra. Aqui em 15 dias já tá gigante. Olha o pecado dele, monstro. Isso aqui é o pecado dele, monstro. Isso aqui é o pecado dele, monstro. Deixa assim, deixa eu falar um rote de óbvio. Deixa assim. Deixa eu encontrar. Tá parecendo aqueles peitos. Tá parecendo aqueles peitos, mas desculpa pra mim. Deixa eu mostrar como se fosse. Deixa eu mostrar como se fosse. É o pecado dele, monstro. Está parecendo um filme aqui, olha o Lirimi, olha o Lirimi, olha o Lirimi, olha o Lirimi já acertou o cabelo do pequeno Mas tem que ser o Lirimi, olha o Lirimi, olha o Lirimi! Vá lá a Moça pro Júlioếu... Ae, meu filho! Põe, bota, você me põe aqui! Põe, bota, você me põe aqui! Veio babando os caras! Então ele tá põe! Ae, eu tô na maldade, não é zero? Vem passar um, mano! Ei, mano, tá bom, tá bom! Eu vou ter ele dá dois dias pra crescer de novo! Vai abrir tudo, né? Não, eu tenho um corte definido, hein, filhão? Eu tenho não! E é, hein, filhão? Esse aqui, ó! 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 Pô, dá volta aí! Dá volta aí! Dá volta aí! É o pequeno! É o pequeno! É o pequeno! Se quiser, é o pequeno! Parece o furga do Batman! Ó, meu amigo, a gente tá aqui, mano! É o pequeno! Agora vai ficar sem ninguém! 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 Ah, ele não tá nem aí, mano. Ah, ele é frio, mano, bagulho, mano. Vou botar no YouTube certo, moleque. Mano, se quer, corta o cabelo. O cabelo tá soco. O cara tá batendo, o cara tá batendo. É, o sabor vai pegar. O cara tá batendo. O cara tá batendo. O cara tá batendo. O cara tá batendo. Ai, fica quieto. Fazer o sobrancelha dele. Não, não. Não, cortaram o cabelo de atona aqui ó. Ele tá cortando o cabelo de atona. Oh, agora sim. Deixa assim, ó. Não sei se ficou uma coroinha que eu vou descer. Olha, você fez uma pirena ali pra do tempo, para pegar. Com o patrão do estresse, com o patrão da pirena aí, 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 com o patrão da pirena aí. Oh, agora sim. Deixa assim. A cara do menino. Pireão, mas... Nem para a maquinha parar, não é, irmão. Imagina eles aqui, essa maquinha assim. A pirena aí, com o patrão da pirena. A pirena aí, com o patrão da pirena. A pirena aí, com o patrão da pirena. Olha isso. Mano, eu queria pedir o cara de ver se a pirena. Tá, eu vou cair dentro, esse aqui tem que ter de bairro, é ver se eu não sei. Não, sim. Fala se mexer, mano. Como está? Ó, que resta. Não, 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 não. Acabou com o coração dele não, 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 não. Aí eu não olhei, vou ver o boneco, como ele tinha. Tomar dele e deixar guardado. Cortou? Cortou? Cortou o que? Cortou o que? Calma! Calma aí, cara. Fica fora a que, pô? Ele tá me instando, eu acho que tá brincadeira. Sai na mão, cara. Tá bonita, mas. Foi o verbal. Que brigadinho safado! Agora tá bonita, pô! Um jeito que eu tenho que cortar? Um jeito? Não vejo quem tá ganhando. O que foi aquele homem? Foi uma mordida, só. Olha aqui, André. Não sabe que foi a hora que eles cortaram? Não, foi a hora que se mexiam. Tá parecendo o pai, o pai que ele volta. 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 O pai khác bi abandono. Ronaldo fica quieto aqui. Ei, o pai que ele volta ai... O pai que ele volta. Foi um Thiago correto com a provenção. Até amanhã, hein.